A gente começa falando de um grave acidente que matou mãe e filho hoje de madrugada na avenida Juscelino Kubitschek, zona sul de Rio Preto. O motorista do carro, o marido da vítima, estava embriagado e foi preso. A repórter Joyce Cremoneses está lá no local da ocorrência, ao vivo, e tem as informações pra gente. Bom dia, Joyce. Como foi esse acidente? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. O acidente aconteceu aqui na avenida Juscelino Kubitschek. O carro da família teria se chocado contra um veículo que estava estacionado. E no chão a gente pode ver, Andréia, marcas de pneus, porque o carro perdeu o controle, subiu aqui na calçada, se chocou contra este poste e, na sequência, contra a grade desta empresa. A gente pode ver aqui vários destroços do veículo. E dentro do carro estavam a Andréia Cristina, de 37 anos, e também o Gabriel, de 9 anos, que infelizmente não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local. Estava também o Vinícius, de 15 anos, que é o irmão mais velho, e que está internado no hospital de base de Rio Preto com uma fratura na bacia. O estado de saúde dele é estável. Já o condutor do veículo, o pai da família, o Agenor, segundo o boletim de ocorrência, disse que teria agredido a esposa dentro do veículo antes do acidente. E também confessou que teria ingerido bebida alcoólica. Ele passou por exame do bafômetro, que constatou que ele estava embriagado. Ele foi preso em flagrante pela diga aqui de São José do Rio Preto, e deve passar por audiência de custódia. Já a Cristina e o filho Gabriel serão enterrados hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério São João Batista, aqui em São José do Rio Preto. Andréia. História triste, hein, Joyce? Obrigada pelas informações.